Fala aí, amigo Iado, é o Toque Passa, estamos chegando para falar da classificação da Inglaterra sobre a Alemanha vitória por 2x0, garantindo uma vaga nas quartas de final, o time inglês segue sonhando com o título da Euro enquanto isso a Alemanha dá adeus de uma maneira precoce, mas um jogo dessa tarde de terça-feira era previsível que qualquer um dos dois times ali que fosse eliminado seria uma pena porque são dois times apontados como favoritos, mas o cruzamento não ajudou muito nessa decisão a questão é, claro que depois da segunda-feira, dia com mais gols da história, que é uma fase mata-mata de Eurocopa em todos os tempos, teremos qualquer coisa que viesse na sexta-feira, não seria espetacular esse jogo foi bom, mas ainda muito abaixo do que a unição na segunda-feira e um pouquinho mais estudado tem uma partida ainda dessa noite aqui já na Europa, entre Ucrânia e Suécia vou assistir o jogo, mas não vai ter vídeo, porque o grande foco dessa terça, com toda certeza, era a Inglaterra e a Alemanha então eu peço, a gente vai comentar esse jogo aqui, eu peço pra você curtir o vídeo, assinar o canal, compartilhar o que passa deixar o seu comentário aqui embaixo, eu faço a lembrança sempre, você que caiu no canal procurando os gols, aqui não tem gols, porque senão tiram o canal do lado e façam a sua lembrança porque senão o pessoal vai na negativa, xinga a gente, não tem os gols, desculpa, a gente não pode passar senão derrubam o vídeo, derrubam o canal. Bom, vamos falar então dessa partida aqui olha só, dá pra reclamar bastante do Southgate com relação à escalação foi uma escalação bem precavida, pensando em evitar um crescimento da Alemanha que a seleção da Alemanha viesse pra cima, marcasse no começo, pressionasse então tem um time menos talentoso e mais caçador, mais marcador, era um 3-5-2 sem a bola bem prevenido, o Southgate não ouviu os jornalistas lá falando coragem Southgate, a Alemanha não marca muito no meio, vai pra cima, bota alegria nas pernas então ele manteve isso aí e fez um bom primeiro tempo a Inglaterra conseguiu, se esse era o objetivo do Southgate, acertou poucas chances, a primeira chance foi na Inglaterra com o Sterling chutando de fora da área e o Neuer fazendo uma belíssima defesa aí a Alemanha com poucas chances, cria a melhor chance aos 31 minutos apenas, ali com o Timo Werner saindo na cara do Pickford e chutando e o Pickford fazendo defesa acho que defesa do Neuer foi impressionante, o jeito que ele vai lá o Pickford faz uma defesa espetacular, que a bola vem quase no joelho dele mas o Timo Werner poderia ter prestado um pouquinho mais de atenção um pouquinho mais de capricho na finalização pega no pé do Werner, mas porque ele parece um atacante que tem alergia a gol foi assim a temporada inteira na equipe do Chelsea e no finalzinho do primeiro tempo ainda, o Harry Kane tem aquela oportunidade, a bola puxa pra dentro mas espirra demais, não passa nem finaliza e o Rubens aparece bem fazendo o corte, mandando pra fora o Harry Kane que, quem sabe, a gente vai falar mais na frente dele ali mas vivia uma péssima Eurocopa, tem alguns problemas ali não tá encaixando, não sei se é o time, se é a escalação mas não tava encaixando as coisas pro Harry Kane vem o segundo tempo e o jogo muda de figura de fato na hora que o Southgate faz a alteração principal que é a saída do Saka pra entrada do Greenwich o Greenwich muda a cara do jogo, bota mais talento nessa seleção inglesa e o time de fato, os gols tain dos pés do Greenwich primeiro lance, ele que acha o Luke Shaw pela esquerda que faz o cruzamento e o Sterling marca terceiro gol do Sterling na Eurocopa os três gols na Inglaterra até então eram todos do Sterling e depois é ele que dá o cruzamento pro Harry Kane conseguir mandar de cabeça e fazer o segundo gol, matar a partida mas entre esses dois gols na Inglaterra teve uma chance espetacular da seleção alemã com o Müller o Müller sai na cara do goleiro e até brincaram comigo lá no Twitter que deu uma Diego Sousada Diego Sousou mas o Diego Sousa ainda pode usar a história do Castro defendido, o mérito do Castro ele não, ele errou o chute de fato perde uma chance que o Müller contra o Brasil não perderia ele chapilaria o goleiro faria de bicicleta e a gente sabe como é que funciona o Müller contra a seleção brasileira mas isso muda né porque o primeiro gol saiu aos 35 aliás, o primeiro gol saiu aos 29 aos 30 do segundo tempo o gol do Sterling aos 35 teve esse gol do Müller e aí aos 40 saiu o gol do Harry Kane matando a partida mas depois do gol do Müller parecia que tinha acabado porque a Inglaterra já tinha mostrado que conseguia marcar muito bem a seleção alemã na primeira etapa e também evitando chances dos alemães no segundo tempo ele sai na cara do goleiro é aquela chance que você tem que aproveitar faz um a um e mata o jogo não conseguiu um a um e mata o jogo quer dizer, leva essa partida adiante mas acalma tira o fôlego dos ingleses ele perdendo esse gol passa aquele ânimo para os ingleses que ó, esse ano vai né porque desde 66 a Inglaterra não eliminava a Alemanha não ganhava uma decisão um jogo decisivo contra os alemães veio agora, incrível o estádio de Wembley lotado vacina ótimo ali né porque todo mundo ali se abraçando se beijando uma coisa incrível dando aquele gatilho espetacular a gente que tá esperando poder voltar a viver isso dentro de um estádio de futebol agora a Inglaterra sai vai até Roma para disputar as quadras de final depois se passar de Ucrânia ou Suécia vai jogar em casa os dois jogos semifinal e final tudo vai acontecer as duas semifinais e a final acontece em Wembley tem tudo para ser espetacular principalmente com esse clima né torcida no estádio é bom demais quero saber a sua opinião sobre esse jogo aqui o que você achou das escalações do Southgate foi precavido demais deixa aí o seu comentário aliás Joaquim Law o mentor do 7x1 deu adeus a seleção alemã foi o último jogo dele comandando a equipe alemã campeão do mundo em 2014 tá bom né vencendo o Brasil por 7x1 parabéns pro Joaquim Law e agora vai curtir a aposentadoria deixa aí o seu comentário curte o vídeo assina o canal e a gente volta aquele abraço